E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e a gente vai continuar a série aqui. Eu tô gravando isso aqui no mesmo dia que eu gravei a primeira parte e eu só vou postar essa segunda parte se a primeira parte funcionar, claro né? Então a gente parou aqui no Index Goody, a gente habilitou a bonfire dele. De antemão já tem uma coisa que eu queria explicar aqui, que você pode até ver quando você estiver jogando online no jogo isso. Tá vendo essas marcas de sangue aqui? Cada uma poça de sangue dessa que você vê é alguém que se fodeu ali. Então se você chegar aqui e apertar o X, você vai ver como a pessoa morreu naquele momento com essa sombra vermelha. Então você vê que o cara tomou no cu ali do chefe, tomou a cacetada, quando tomou a segunda morreu. Então cada lugar que você vê essa mancha verde é alguém que morreu. Assim como cada lugar que você vê uma marca brilhando, ou branca, ou amarela, ou roxa, é alguém que colocou a marca ali, ou pra servir de co-op, pra te ajudar, ou pra rolar o PVP. Pra você trocar o PK com a pessoa. Então vamos abrir aqui. A gente ainda tá com as 7.340 almas ali, que a gente conseguiu no primeiro vídeo. E a gente vai utilizar elas pra upar quando chegar lá em cima. Isso se a gente não morrer, é claro. Sempre que abrir uma porta e chegar no cenário novo, olha ao redor da entrada. E costumam colocar coisas ali. Tem uma espada reta quebrada aqui. Vamos ver aqui como ela é. Bem fraca, bate 70. Tá quebrada, né? Bom, a gente já viu que tem um item ali. Tem uma ladeirinha aqui do lado de cá. E provavelmente deve ter um inimigo aqui. Olha lá, ó. Ele já fica aqui de onda pra te descer ali e ele comer o cu nas costas. Eu não sei por onde é. Ah, a gente sobe por ali. Então vamos descer pelo caminho certo, né? Porque eu já ia pular ali na maluquice. Ah, muito fio da boca, o cara é fraco. Se a gente bater em um inimigo e ele começar defendendo, continue batendo. Que uma hora vai blocar a base dele. Osso de regresso. Esse item aqui é importante, velho. Toda vez que eu vou acessar o menu, eu aperto o pad sem querer. Esse item aqui é legal. Porque se a gente usar ele, a gente consegue retornar pra última bonfire que a gente acendeu. Sem perder as almas. Se a gente usar esse de cá, a gente volta pra bonfire, porém perde todas as almas lá. Bom, então essa é a diferença de você usar o osso do regresso e usar a marca negra. A marca negra você vai perder as almas e o osso do regresso você vai continuar com as almas e teleportar pra última bonfire. Uma coisa interessante que é adicionado nesse Dark Souls 3 é que você pode acionar o menu e pressionando a alavanquinha direita, o analógico direito, você some com a parte do menu. Então você consegue ver o boneco. Pra que serve isso? Pra você ter uma noção do que tá acontecendo com o seu personagem lá atrás. Já que Dark Souls ele não tem... Ó, tá vendo aquela alma ali? Ali é outro player. Isso é uma coisa que acontece constantemente em Dark Souls. Quando você vê essas almas assim, transparente e branca passando. É outro player que tá passando por aquele cenário ali no mundo dele. Olha lá, ó. O cara ali sentou e levantou agora. Isso aqui são outros players. Ele acompanha online em tempo real isso. Então Dark Souls não pausa. Quando você aciona o pause, se acionando o pause, o boneco tá lá solto. Então você pode se foder com o pause ativado. Ele não pausa. Vamos ver do lado de cá também se tem alguma coisa. Não tem nada não. Tem um cara ali na ponta. O gráfico de Dark Souls 3 ficou bem melhor, véi. Eu acho que essa engine os caras estão melhorando bastante desde que começaram a usar ela. É a... Python ou Pinko? Esqueci o nome da porra da engine. Não é Pinko não, porra. Mas eu esqueci o nome. É uma engine muito boa. Porém tem pouca exploração. São poucos os jogos que utilizam ela. A gente tem dois inimigos ali deitados e tem um ali em cima. Vamos matar aqui dos caras aqui. Vamos ver o jogo. Bom, aqui vocês tem que tomar muito cuidado nessa parte. Olha só. Não gosto de caras com espero. Então ele tem que morrer primeiro. Beleza. Tá aqui do lado de cá e tem um Q. No abismo. Vamos continuar subindo aqui. No meio a Cat não tem porra nenhuma. Bom, aqui vocês tem que tomar muito cuidado nessa parte Se a gente entrar aqui no meio, a gente vai ativar o primeiro bonfire central Que é o lugar onde a gente vai completar diversas quests, achar diversos NPCs E o principal, upar No canto de cá, tem um cara que é debilóide Então a gente vai upar antes de ir pra lá Ele é um espadachim que é forte O cara é barril Vamos do lado de cá que tem uns patos e um cachorro A gente vai matar eles Tem um item aqui nesse canto, tem um boneco que é Mas eu sei que tem Pronto, o nosso primeiro braseiro Esse é o item que eu tinha falado com vocês no vídeo anterior Quem tá acompanhando sabe Esse item aqui, quando a gente usa, o boneco fica tocando fogo desse jeito aí Então, quando a gente usa ele, é como se ele estivesse ficando vivo E ganhando a possibilidade de jogar co-op Então aqui tá a descrição dele Você só consegue jogar co-op ou invadir mundos pra trocar o PK Se tiver com esse item aí Ele vende e você acha também em alguns cenários soltos Como eu achei aí agora Vamos vir aqui no meio E aí eu vou falar de alguns personagens Baseado no que eu sei mesmo Tá aqui, vamos falar com esse primeiro NPC Ah, um outro, derrubado do dorme de morte Bem, você não é só Nós, deslizados, somos deslizados Não podemos morrer mesmo Me dá me deslizadas E nós, nós, procuramos os louros de Cinder E retornar eles para o seu trono Mas nós estamos falando de verdadeiras legendas Com o metal para limpar o fogo Não poderiam olhar o seu barco Não, não é só Ele deu um gesto pra gente Não é importante A aparência dele até que é legal Ele tem uma espada bonita Tem uma armadura fina Que louco, jame Perdoando a nós, para buscar os louros Falando de legenda Que louco Ele já repetiu a fala Em Dark Souls o ideal é que você sempre faça isso Quando você encontrar um NPC fale até ele repetir a fala Bom, esse aqui é o Hulk Esqueci o nome dele, acho que é Hulk mesmo Esse cara aqui, ele é exilado do Pacto dos Lobos Não, Pacto dos Lobos não Ele é exilado do Pacto dos Vigilantes do Abismo E ele é exilado do Pacto dos Mortos-Vivos também Então ele já foi de dois pactos e saiu dessas legiões Por que ele saiu? Ele é doente por dragões esse cara aqui E é com ele que a gente vai fazer a quest posteriormente Pra pegar os gestos relacionados a dragão E as partes do corpo que a gente se transforma em dragão A gente pega na quest dele também Existem diversos vídeos no Youtube explicando como fazer a quest dele completa Mas eu só estou explicando quem é ele pra vocês saberem Bom, a Kate encontra essa mulher aqui Bom, ela disse que ela é a guardiã das chamas É a mulher que guarda o fogo Ela é barrigo Então, traga minhas almas, livre de suas amarras Já repetiu a fala Beleza É com essa mulher aqui que a gente upa Então a gente tem três opções aqui nela Que é sair, conversar e subir de nível Toca as trevas dentro de mim É massa Beleza Quando a gente vai upar Ele mostra ali do lado esquerdo Em cima dos atributos Quantas almas você tem E quantas almas são necessárias pra você upar um nível Nesse momento eu tô pedindo 811 Se eu upar um nível Já aumenta a quantidade de almas que eu preciso upar Tá vendo? Vai aumentando ali Então a gente escolhe em cada um dos atributos O que que a gente vai aumentar Prestando atenção nessa luz laranja que aparece em cima Perceba que aparece em cima do atributo E ali do lado Ele aparece em cima de o que que ele vai mudar Se você aumentar aquele atributo Então você pode subir seus atributos Baseado no que que você quer aumentar Se você quer aumentar o peso Que o boneco aguenta de equipamento Por exemplo, é vitalidade Tá vendo ali que tá acendendo? Se você quer aumentar o tanto de estamina Que você pode sair batendo na loucura Sem acabar seu estamina É fortitude Se você quer aumentar o life de sua mana Quantas vezes você pode usar uma skill especial Ou uma magia É conhecimento Não é inteligência Como muita gente acha Então conhecimento Você vai aumentar a sua barra de mana E vigor você vai aumentar o seu PV Claro, que é os seus pontos de vida Bom, eu tô fazendo um boneco que é guerreiro Então esse é o momento de vocês olharem isso aqui Que eu tinha falado no vídeo anterior também Essa arma aqui Ela é baseada Em força e destreza Ela é D nas duas Porque não tá upada Ela tá mais zero ali Então se ela é força e destreza Eu vou upar força e destreza Foda-se Eu quero que ela bata forte Então eu não me importo com o resto No começo eu quero que se foda o resto Eu quero upar minha força e minha destreza Então eu sou o Devil Lord Eu vou botar logo isso aqui no 20 Não vou conseguir no 20 Foi no 19 Mas por pouco ali Eu não consegui mais um nível Eu fiquei com 1.282 E o próximo nível é 1.659 E ali em cima perceba Que eu vou sair do level 9 E já vou pro level 15 Eu só matei o primeiro chefe Aí você pensa Porra Dark Souls é fácil de upar É, é fácil no começo Depois o bicho pega Meu boneco principal mesmo Tá no level 303 Pra upar cada nível Ele tá pedindo 850 mil almas Não é pra onde você conseguir isso Então preste atenção Aonde vocês vão usando cada coisa aqui Pra não se arrepender depois Porque se vocês se arrependerem Vocês só vão conseguir mudar Esses atributos aqui Resetar essas skills E usar de novo no mesmo boneco Lá na frente no pacto de rosária Então isso vai demorar um pouquinho Tomem cuidado com aonde vocês vão usar Esse boneco aqui eu tô fazendo Pra esse gameplay específico Então eu vou botar ele Debiloid logo em força Perceba que meu dano da minha arma Vai de 124 Vai passar pra 130 A diferença é pouca Não é uma diferença muita Porém perceba que essa arma tá no zero Eu não botei ela mais um Nem mais dois Nem mais três Vai até mais dez Cada arma Então isso aqui vai escalonar depois Eu tô pensando no depois Se ela o pano força tá indo por 130 Vamos testar aqui o pano a destreza 128 Perceba que ela foi menos em destreza Então ela é mais baseada em força Do que destreza Essa é outra coisa que vocês tem que prestar atenção Tá Vamos botar aqui 19 E confirmar Pronto Já gastei minhas almas Meu boneco agora Tá no level 15 Aí meu boneco Cara bacana Beleza Então a gente já falou com a guardiã do fogo E a gente já falou com o Hulk Tem um outro cara aqui Que pouca gente vê no começo do jogo Mas que ele tá ali Perceba que existem esses tronos ali Esses tronos aqui Cada um pertence a um Lorde Dark Souls ele é formado por vários inimigos E cada inimigo Que no caso é um chefe Ele tem um cenário próprio E dentre esses chefes Alguns deles são como se fossem Cabeças de legião São muito importantes pra história do jogo São chamadas de Lordes Então tem um aqui Tem outro ali Tem um no meio Tem um cara E tem um cara São cinco no total Perceba que não tem ninguém sentado Com exceção daquele maluco que tá ali Pra mão no queixo Vamos lá falar com ele O lad unkindled And a seeker of lords I am Ludlith of Corlan Look not in bewilderment As I say If substantiation This sad Nost thou of our purpose Five thrones Will take five lords As kindling The fast fading flame Must be linked To a reenactment Of the first linking Of the fight So it is I may be but small Então pronto Esse aqui é Ludlith Da que esse cara serve? Bom Esse cara vai ter um papel importante No final do jogo Eu não vou contar Porque seria um spoiler E fora isso Ele é o único personagem Dark Souls 3 Que vende armas de chefe Essas armas de chefe São feitas com as Almas de chefe Então vai habilitar Posteriormente Uma opção aqui Pra você comprar As armas de chefe A gente só matou O primeiro chefe Por enquanto Então aqui Só tem a opção De conversar e sair Depois vai aparecer Uma outra opção Pra comprar as armas De chefe com ele Então você já sabe A função desses Três NPCs aqui Vou conferir aqui em cima Porque tem um NPC Que vem pra cá Pra cima Mas eu acho Que ele não vem agora Ele fica encostado aqui Vai ter um NPC Aqui que vai ter Uma quest com ele E a quest dele É um pouquinho longa Mas se atentem sempre E ir andando aqui De vez em quando Por dentro desse cenário Porque tem diversos NPCs Vamos falar com essa coroa aqui Bom, então Tem esses personagens Debilóide Que não fala A desgraça do nome Era uma simples velha Que tá ali Sentada numa porra De uma caverna Cheia de homem E por nada Ela tá ali Ela não explica porra nenhuma Ela só quer vender A parada dela E conseguir as almas Então bom Essa daqui É a principal Mercante Ou vendedora Que tem no jogo Dá pra você vender Itens nela E comprar também Então perceba Que nela Vende alguns itens Que são inúteis Vende algumas armas Que são inúteis também E algumas armaduras ruins Ela tem até Alguns escudos também Bom Dela aqui Tem algumas coisas Que são importantes A primeira São essas duas magias Aqui Se você for jogar com magia Você já tem A primeira magia De ataque E a primeira magia De cura Ambas são ruins Porém ajudam No começo do jogo Você tem o primeiro sino Também Que serve justamente Pra dar essas magias Amarelas E você tem O primeiro cajado Que serve pra dar Essas magias azuis Você tem uma tocha Aqui Agora a tocha Não é mais Dividida em quantidade De minutos Que você pode usar Que nem no Dark Souls 3 Você compra isso aqui E pronto Você usa o resto do jogo A tocha é interessante De comprar Tem até essa outra Magia de ataque Aqui Que é importante também A gente tem Esse dedo aqui Esse dedo Ele serve pra Você ativar Um recurso No seu mundo Quando você estiver online Faz com que Vários jogadores Invadam seu mundo Ao mesmo tempo Então quando você Tá jogando Dark Souls Você automaticamente Já está Predisposto A alguém invadir seu mundo Isso é o normal do jogo Se você usar essa porra aqui Ele ativa Tipo o modo Ard Pode entrar até Quatro cabeças No seu mundo Pra meter a pica em você Você vai entrar na geral E vai ser comido Esse item aqui Só ative Quando você tiver Com boneco barril Que aí a galera Realmente vai invadir Seu mundo a rodo Toda hora vai chegar a um Você ganha XP Nessas batalhas Então é bom Que você treine Seu boneco Mas tome cuidado Com esse item Já esse outro item Aqui serve pra você Ajudar Pra você jogar Em co-op Com alguém A gente vai precisar Dele Então é bom A gente comprar A gente também vai precisar De uma Uma tocha Então pronto A gente comprou Os dois itens Que a gente queria Fora isso Aqui também vende Braseiro Vende algumas armas Ruins E colocando pro lado A gente consegue Dividir em partes Pra te saber O que é Cada coisa É bom A gente ir pro lado Aquela primeira aba Ele mostra tudo junto Então pronto Você já sabe Que essa daqui É a veinha Que vende coisas Esse estoque Que ela vende Vai se atualizando De acordo Com as missões Que você vai fazendo E um item Chamado Cinza De alguma coisa Eu falo cinza De alguma coisa Porque não tem Só um Tem uma caralhada De cinza Dessa Que você vai dando Pra ela E ela vai atualizando O estoque De vendas Dela Então depois Ela vai começar A vender itens bons Quando você for Dando essas cinza Para ela Esse cara Aqui é conhecido Quem jogou Dark Souls 1 Sabe que esse daqui É o Andri Esse ferreiro Ele é desde Dark Souls 1 Ele é o primeiro Ferreiro que a gente Encontra no Dark Souls 1 Sendo que o Dark Souls 1 Ele tem 4 ferreiros Ele tem um Andri E tem os outros Eu não vou falar Sobre o jogo Porque aqui é o Dark Souls 3 Mas vamos falar Com o Andri Aqui Então pronto É no ferreiro Que você vai Reparar seu equipamento Sim Você precisa Reparar seu equipamento Você pode Modificar o equipamento Você pode Designar Eitos de Flash Frascos de Eitos Então é aquilo Que eu falei No primeiro vídeo Você pode botar Tudo pra magia Se você for um mago Debilóide Que não precisa de life Você bota tudo em magia E acabou Você vai ser o senhor da magia Toda vez que sua mana Acabar Você enche sua mana Com isso Ou você pode Botar tudo em life Que é o meu caso Foda-se magia Então confirmar Acabou Já foi Você pode reforçar Seu Eitos Flash Quando você tiver O item que Faça isso Com isso Ele vai ficando Mais um Mais dois Mais dez Até mais dez E você tem a conversa Com ele Então pronto Ele falou sobre Você recuperar As armas com ele Te dando uma advertência Que você precisa Tomar cuidado Com isso Pronto Ganhamos um gesto Já falando com ele Então o que é que ele disse Aí Você além de reforçar As armas Por aqui Que você vai botando Armas mais um Mais dois Até mais dez Você também pode infundir As armas Colocando em modificar Você pode adicionar Uma pedra de fogo De raio De veneno De sangramento E etc Então tem essas duas Formas de Melhorar uma arma Bom Então aqui a gente já conheceu O primeiro ferreiro do jogo Do Dark Souls 3 Beleza Existem diversos NPCs Que vão vir para esse cenário Depois Mas esses são os principais Aqui por exemplo Vai ter um vendedor Um segundo vendedor Que a gente vai resgatar Posteriormente No nosso gameplay Do lado de cá A gente vai ter dois personagens Muito importantes Para o final secreto do jogo Aqui a gente vai ter um corcunda Que a gente vai resgatar Provavelmente no próximo vídeo Ou nos demais E aqui vai ter uma mulher Que é extremamente importante Não vale a pena te falar muito dela Porque ela faz parte do final do jogo Eu não quero dar tanto spoiler assim Mas vamos para o outro lado Aqui do Desse santuário principal Então a gente sabe que aqui tem um NPC Nesse canto aí vai ter dois Vindo para o lado de cá A gente vai ter Uma bruxa aqui Que vai vender as piromancias Mais fodas do jogo É ela que vai vender A gente tem que libertar ela Do lado de cá Eu não lembro se vai ter alguém Não, né? Aqui não Então vamos aqui Passar por debaixo dessa ponte Que dá no Ferreiro Andri Que está ali em cima Gravem esse cenário Então aqui a gente vai ter o cara Que vai vender As piromancias mais fracas Piromancia Para quem não sabe São as magias de fogo, tá? Esse cara que vai estar aqui Ele é aprendiz da bruxa Que vai ficar naquela entrada de cá Essa bruxa de cá é Carla O nome dela O aprendiz dela Eu não lembro o nome dele Porque ele é um pau no cu Do lado de cá A gente vai ter um mago Que vai ensinar Praticamente todas as magias Que a gente vai aprender Inclusive as mais picas É ele que vai ensinar a gente A gente também tem que falar com ele Em um determinado cenário Nesse último canto aqui A gente vai ter a mulher Que ensina os poderes da fé Que são as magias laranjas Ou amarelas para a gente Ela vai vir para cá Quando a gente libertar ela De uma cela Em um determinado cenário Então estou fazendo questão De fazer esse vídeo Só para explicar Tudo que tem aqui Nesse cenário Porque isso vai ser muito importante Lá na frente Gravem os lugares Onde aparecem NPCs Porque quando vocês libertarem Ele dos cenários Você já vai saber Aonde eles ficam Então é importante Você saber que nesses lugares Tem NPCs O ideal seria o jogo Dar alguma informação Sobre isso Mas ele não explica Então pronto Saindo daqui Desse cenário E subindo aqui Só para finalizar O nosso vídeo Não, não é aqui Na verdade É subindo por cá Lembrando que a gente Tem que acender aquela fogueira Deixa eu acender logo ela aqui Para não esquecer Eu vou cortar A apresentação E vou botar só Para vocês verem Que acendeu uma fogueira aqui Porque é ela Que vai fazer a gente Ir para o próximo cenário Se a gente clicar nela aqui Vai aparecer aqui Queimar fragmento de osso De morto ou vivo Organizar caixa de armazenamento Então a gente pode guardar item Dentro dessa fogueira Tá vendo a opção que eu falei Aprender magia E teleportar Então a gente só tem Um cenário aqui Habilitado nessa segunda aba Perceba que tem abas Aqui em cima Nessa primeira A gente tem esse santuário aqui A gente tem o cemitério De cinzas Que é aquela fogueira Que a gente acendeu Antes de Index Gordi E a gente tem a fogueira Do Index Gordi Que é o primeiro chefe Que a gente matou Então pronto Acendei uma fogueira Vamos voltar aqui Só para finalizar o vídeo Que já está ficando longo Vamos subir aqui Que eu vou mostrar Mais uma coisa a vocês Tem um NPC Que é extremamente Filho da puta Que em todos os Dark Souls Praticamente Ele dá as caras O nome dele é Peites E ele vai ficar aqui Nesse ponto aqui Ele tem uma quest Muito importante Para o jogo Que a quest dele Se interliga A quest de Catarine Sigmeas of Catarine É um cara Com a roupa de cebola Gordão feão A quest desses dois caras São importantes Para o zeramento Pois eles dão Alguns gestos E dão alguns itens Também importantes Então se atentem a isso É aí que fica O filho da puta E por último Aqui a gente tem uma árvore Em todo Dark Souls A gente tem uma árvore Que tem formato de gigante Perceba Parece com aquele chefe Que a gente ficava usando A manha de upar No Dark Souls 2 Essa árvore aqui Aparece a opção De examinar nela E perceba Ela está dizendo Que não tem semente Vai chegar momentos aqui Que ela vai dropar Uma semente E você pegue ela Porque é um item importante Eu não sei De quanto e quanto tempo Ela cai uma semente dessa Mas é bom de vez em quando Você vir aqui nela E pegar Essa semente serve O seguinte Quando alguém invadir Seu mundo E Essa pessoa começar A meter a pica em você Ela vai correr Para cima dos inimigos E ela não vai apanhar Dos inimigos Porque ela está Como convidada Em seu mundo Ainda que esteja Como convidada Ela está querendo lhe matar Para ela passar Apanhada Esses inimigos É só você usar Essa semente Então usou Essa semente Se fodeu O cara que está Em seu mundo Todos os inimigos Vão bater nele E eles vão servir De ajuda Para você Que quer matar ele Claro Aqui em cima A gente tem uma porta Que está fechada E aquela coroa Lá embaixo Ela vem de uma chave Que abre essa porta Se eu não me engano Essa chave Custa 20 mil almas Então depois Vocês vão lá E compram essa chave Aqui ele vai dar acesso Ao primeiro lugar Que é aquela parte Lá em cima Que tem a ver Com a quest De Peites E de Catarina Então é bom Vocês subirem Aqui depois Inclusive habilitar Essa escada Aqui para subir Sendo que Tem colegas meus Que conseguiram pular Aqui em cima Desse telhado Utilizando o bug Aqui da árvore Vindo correndo E pulando aqui Então se vocês quiserem Vocês podem perder tempo Fazendo isso Eu digo isso Porque aqui em cima Vai dar no cenário Ali Que dá acesso A um anel Que é importante E ao passarinho Todos os acessões Tem aquele passarinho Que fica pedindo Coisas macias Se dá uma coisa macia Ele lhe dá Um item em troca Então finalizamos Aqui galera Eu acho que eu expliquei Tudo aqui Sobre esse Santuário principal Que a gente tem aqui Todas as funcionalidades Vocês já vão ficar ligados Para os próximos vídeos Então quem tiver dúvida É só voltar aqui Nesse vídeo e olhar Olha a alma ali De um cara Então Muito obrigado A vocês que estão acompanhando E aí Tchau